A nossa hora chegou Você sempre dizia que a minha companhia é tudo de bom Aproveite essa chance de me ter no seu alcance Aqui estou Desde que eu te vi só penso em poder tocar Em você estar em suas mãos Não quero te distrair Nem te esperar Eu quero toda a sua atenção Deixa eu te falar, Tereza, pra tu vir Tu vem botar minha comida, viu? Tu vem colocar minha comida, viu, Tereza? Vem colocar minha comida, Tereza Colocar minha comida Toma aqui, ó Ô Cosme, eu não já te falei Pra tu não ficar me gritando, me falando essas grosserias comigo na frente de Diana E eu tenho o que a ver com a Diana? Tenho o que a ver com a Diana o quê, Cosme? A Diana é minha filha E eu tenho o que a ver com a Kalamandu? Eu tenho o que a ver com a Diana Ô Cosme, mas ela é tudo que eu tenho na minha vida Eu tenho que ver. Tu quer que eu conte tudo pra Dayana? Tu quer que eu conte tudo? Que eu sei? Tu quer que eu conte, Tereza? Tu quer que eu conte tudo pra Dayana? Tu quer que eu conte? Contar o que, mãe? Contar o que, mãe? Nada, minha filha. Nada. Eu vou nem pra cá. Dayana? Para! Para, Dayana! Senta aqui. Para! 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 Para com isso. Minha filha, pelo amor de Deus, tu vai embora? Tu vai me deixar aqui, Dayana? Tu vai me abandonar aqui dentro dessa casa sozinha? Vamos comigo? Deixa esse homem aí, a sala vai ficar? Eu não posso, minha filha. Para. Daqui a pouco ele para. Ele é assim, tu não sabe? Ele é assim. Para com isso. Para. Tu vai me deixar aqui sozinha? Como é que a gente vai fazer? Minha filha tem fé em Deus. Minha filha tem tudo pra passar. Eu não estou com esse homem à toa, não. Não é à toa, não. Não é porque eu quero, não. Para com isso. Como é que eu vou embora? Eu vou deixar tudo aqui, Dayana? Como é? Como é que tu vai embora? Tu vai me deixar aqui nessa luta? Para com isso. Para. Para. Vai embora. Vai embora encosto. Vai vocês duas encosto. Para com isso. Vai vocês duas. Vai embora. Para. Encosto. Na minha vida. Vai embora. E eu vou trabalhar com o Tereza. Quando eu botar o cara no café pronto, viu? Vou trabalhar. Vai, vai. Vai. Minha filha. Minha nossa senhora do bom parto. A senhora testemunha que tudo o que eu fiz, minha mãe, foi para proteger Dayana. Daiana, minha filha, amanhã a gente vai na casa de mãe, que tem tempo que eu não vejo mãe, minha filha. E é bom que tu organiza já as coisas da tua escola. Eu de por mim, nem de lá eu voltava. Ficava lá na casa da minha avó. Para, Dayana. Com isso, minha filha, a gente tem que ir, tem que voltar. Pelo amor de Deus, deixa eu te falar uma coisa. Tu não fica assim também não, minha filha. A gente vai lá, vê mãe, que tem tempo que eu não vejo mãe. Organiza as coisas da tua escola, minha filha. A gente volta. Volta a cela sozinha. Eu vou ficar com minha avó. Não vai ficar nada. E quando chegar lá, você não vai falar nada, mãe. Pelo amor de Deus, que mãe passa mal, entendeu? Mãe passa mal, a culpa vai ficar em cima de mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não pega o ponte? Não pega o ponte? Conta o quê? Conta o quê, mãe? Nada, minha filha. Nada. Não tem que pagar. Daí ela, minha filha? Tu botou a roupa, saiu, que a mãe nem viu. Sai, Betinho. Tô pensando aqui nas coisas da escola, mãe. É? Amanhã a gente vai cedo, minha filha. A gente vai cedo, porque aí aproveita e veja o mano. E aí já veja as coisas do teu colega. Tudo certinho. Mãe, responde uma coisa. O que foi, minha filha? O que é que o Cosme falou que tá sabendo? Que sabe que quer... Que me conta como é que foi que ele falou? Quem, minha filha? Aquele homem não tá sabendo nada de que ele tá falando, minha filha. Tira isso da cabeça. Esse é bestaste dele. Que ele não sabe o que falar e fica falando aquilo. Chegou, Carlos? Cheguei, Teresa. Fiz o café? Fiz. Bora lá botar um pouquinho. Já fiz, botei no catfile, bota lá. Bora lá botar um pouquinho pra mim, Teresa. Minha filha, passa pra mim. Daqui a pouco anotece. Quando amanhecer a gente vai logo ver, mano. Bora, Teresa. Já tô indo. Aqui, Carlos, um cafezinho tranquitinho. E aproveitar que tu chegou, eu queria conversar contigo. Conversar o quê, Teresa? Eu queria conversar contigo, que essas confusões tudo que ele não tá tendo na filha daiana, ela não tá muito gostando, não. Acho que eu vou pra rua pra casa de mãe, né? Com ela. Pra casa de mãe. Pra casa de sua mãe? Quem é? Quem é você, Teresa? Quem é você, Teresa? De ir pra casa de sua mãe que eu curto tudo pra Dayana. Vá, Teresa. Vá. Quem é você de arredar o pé dessa casa? Vá pra você ver se eu não curto tudo pra Dayana, Teresa.